Alguma fase que você não tava legal? Que eu não lembro Pô, mano, eu acho que é foda falar Mas, graças a Deus, eu sempre Consegui Fazer números bons, ser artilheiro, campeão Teve a época da Europa Que eu não joguei, então eu não sei Se eu tava bem ou se tava mal Você acha que rolou um boicote, então, lá na Europa? Tipo, boicote, eu falo assim, dos caras não te colocar pra jogar? Ah, foi uma parada muito louca, né? Porque eu tava no Santos Tava super tranquilo no Santos Eu não queria sair na época, eu tinha Dezessete pra dezoito anos, era a época que eu tava começando Ali a ser titular, ganhar moral Fazer os gols Eu sempre vinha em anos bons Era Gabriel Barbosa ainda, né? Era Gabriel, né, Gabriel? E aí, tava super tranquilo pra mim no Santos Eu via que eu tava evoluindo E aí chegou algumas propostas Que eu não queria ir Não queria ir na época De fora ou daqui? De fora, de fora Eu não queria ir E aí Chegou a Inter de Milão E fizeram uma proposta super boa pra mim Foi aonde eu decidi ir Mas eu era muito novo também Tinha dezoito, dezoito anos Fui morar em Milão Uma nova cultura Aprendi bastante Sim, gostei muito Gosto muito de Milão Mas Lá dentro tinha dois grupos na Inter Que eram grupos dos chineses E dos italianos E eles tinham uma Porque o chinês comprou a Inter de Milão E o chinês me levou E eu não sei se o italiano não me queria Ah, tá, entendi Eu senti que tinha uma parada dessa Óbvio que eu não vou colocar tudo Neles, né? Porque também tem a minha parte Mas por incrível que pareça Eu acho que ali Na Inter e no Benfica Eu tava me sentindo super bem Sabe? Assim, em questão de treinamento De me sentir mesmo Nos treinos também eu ia bem Mas era nada tático, né? Mas não rolava que eu não conseguia jogar Tanto que se a gente pegar no YouTube E colocar os jogos que eu joguei Que são poucos A minutagem Eu sempre fui bem nos jogos Eu sempre fui bem nos jogos Que eu entrei Só que eu não tinha sequência Eu não conseguia jogar Eles não deixavam jogar Jogavam jogo Aí eu falava Pô, fui bem nesse No próximo eu vou entrar Ficava sem entrar Três, quatro jogos Nossa, mano Aí eu falava, caralho, o que que tá acontecendo? Será que sou eu? Será que tá acontecendo alguma parada? Aí eu fiz um gol Falei, agora eu vou jogar Aí entrava um jogo cinco minutos Aí eu não ficava sem entrar cinco, seis Falei, caralho Pra que que compra? Pra que que me tiraram, mano? Mas, ó Eu tenho uma dúvida Quando você sai de lá Você tinha quantos anos? Tinha dezoito Mano, nessa fase Ela tinha, era muito novo Como que é? Como você era muito novo Além da grana Enfim, Inter, etc Mas, senta quem assim Pra decidir assim Ali o seu futuro É, tipo assim Quem tem mais voz ali ao time É você Ah, eu acho que sou eu, né? Porque, querendo ou não É a minha vida, né? Os valores tinham sido acordados Entre os clubes Então, pra eles estavam tudo certo E cabia a minha decidir Óbvio, né? Tem minha família Meu empresário A gente senta, conversa Tira que ideia E aí decide o que é melhor E naquela época Eu achei que era o melhor Achei que era o melhor E também não me arrependo Do que houve, sabe? E também depois Eu fui embora da Inter Pro Benfica Porque eu não queria mais Ficar na Inter Porque eu queria voltar Pro Brasil já Logo depois Só que a Inter Sempre foi Um pé no saco comigo Porque Eles não Eu não jogava Eles não Não deixavam eu ir embora Nossa Você ficou quanto tempo lá, né? Eu fiquei um ano Fiquei um ano lá Que desperdício, velho E era isso que eu achava Eu falava assim, mano Tenho 18 anos Eu preciso jogar, mano Porque daqui a pouco Os caras vão esquecer Que sou eu Eu preciso jogar, mano Eu preciso jogar E aí houve oportunidade Pra mim ir pro Pro Benfica Eu falei assim, mano Em qualquer lugar A menos ficar na Inter Eu fui pro Benfica Qualquer lugar que eu vá jogar, né? Qualquer lugar que eu possa Ter mais minutagem No Benfica Eu também não tive Mas aí Eu já consegui entender Que era outra parada Eu fui pra um time Que era super campeão Tinha o Jonas jogando Já tinha vários caras Que ia lá dentro do clube Já, pô Já eram ídolos Mas foi onde eu aprendi mais Onde eu conheci mais gente E tomei decisão certa Ficar pro Brasil de novo Porque era o que eu queria Desde a Inter, sabe? Só que a Inter não deixava Eu não podia jogar Não podia Que merda, mano Não podia fazer nada Então eles ficavam me segurando lá E eu lá Querendo jogar Louco pra jogar Dezoito aninho voando Um bom no